olá bom dia boa tarde boa noite dependendo do horário que você tiver assistindo esse vídeo e hoje eu vou fazer pra vocês aqui o unboxing do tênis ultra leve 205 gramas então pessoal eu fiz o pedido desse tênis na net shoes ver essa pacote aqui preto como vocês estão vendo entregue por milhares né tem mais de milhares de lojas que entregam para a net shoes agora não é a net shoes ela não tem somente o estoque próprio dela ela trabalha com marketplace também então tá aí pra vocês a nota fiscal aqui aqui ela veio pelos correios só uma conta só uma coisinha que aconteceu ela veio com e pelos correios e rapaz ele só perguntou pra mim meu nome eu dei o nome pra ele ele assinou com a letra dele tirou a foto e me entregou e foi embora eu tava atendendo um cliente aqui ele não quis esperar não abri aqui a caixa agora pra vocês ver se já dá pra sair aqui ó a caixa aqui ela é diferenciada em só esclarecendo um dado aqui pra vocês falando deste tênis que ele demorou 11 dias pra chegar tá ok eu achei que demorou um pouquinho mas não tá dentro dos conformes mesmo olha só a caixa é diferenciada das outras caixas né comumente né dos outros tênis que a gente compra né tem um vídeo aqui do insight vocês vão ver lá que a caixa ela é aquela normalzinha lá todos os outros tênis essa daqui é uma caixa especial escritos aqui a marca da olímpicos mais mais nomes embaixo os dizeres de sempre do lado de cá tá ou a descrição do tênis é ultra leve 205 gramas 839 preto com vermelho tamanho 41 beleza vamos abrir aqui vamos abrir vamos falar aqui vamos reconhecer que tá bem embalado ó você retira o papel e tudo você retira o tênis e tudo tá bem embaladinho diferente do ensaio vídeo que eu postei pra vocês tava todo bagunçado esse aqui tá bem embalado tá bom aqui tá o tênis agora eu vou me livrar dessa caixa mostrar pra vocês apenas o tênis veio esse negocinho aqui também e agora sim estamos aqui com o tênis o material dele é como no tênis insight ele é feito com um tecido que knit multicolor com a tecnologia hiper socks olha aí mostrando pra vocês que ela tem a tecnologia evasense essa borracha macia e assim ó é um design diferenciado esse design evasense aqui a gente vê que é entre sola e a sola são a mesma coisa nesse tênis olha só a parte da frente não tem muito falando pra vocês que esse tênis aqui é um tênis de uso casual tá uso pro dia a dia ele não é um tênis de treino nem de corrida nem de trekking né de trilha tá bom o solado escrito aqui olímpicos é bem comum né bem parecido com o solado do tênis insight do outro vídeo que eu fiz tem algumas diferenças e ele é levinho mesmo viu é ultra leve eu não sei se é o tênis sozinho um único tênis ou seu par que é 205 gramas mas eu acho que aqui é só um viu vai dar 205 gramas pode ver aqui ó tem um detalhe da olimpus tem as os puxadores ó muito legal isso aqui eu tinha pensado que o cadastro já era montadinho não precisava de mexer nele mas não aqui ele é tipo uma meia mesmo não tem nada aqui só atrás que tem uma um preenchimento aqui de espuma tá bom aqui é só mesmo a continuação do cabedal futuramente vamos fazer um tênis sim completo vai ser um único material pra tudo né eles vão inventar um material aí que tá vendo não tem entressola mais aqui não não tem entressola e sola é tudo uma coisa só e aqui também ó cabedal é junto com a língua olha só cabedal é junto com a língua não tem preenchimento de espuma nem de nada isso aqui foi feito justamente para que ele ficasse mais leve tá bom tem a etiqueta aqui feito pela cleusa e mais 13 mil brasileiros cleusa eles colocam essa etiqueta aqui que não tem também no inside por exemplo no excelente que eu fiz unboxing aqui também olímpicos tá bom tem um QR code tal eu quero ver essa palmilha aqui porque essa palmilha eu acho que ela é diferenciada das outros dos outros tênis temos o outro par mesma coisa aqui e temos a palmilha a palmilha ela é um pouco mais grossa do que aquelas outras olha só ela é um pouquinho mais elevada ela é um pouquinho né ela é toda mas é um pouquinho mais espessa do que a da o tênis inside que eu fiz o unboxing aqui olha aí eu pensei que esse preenchimento pelo menos atrás ele seria maior mas não ele ele enche por todo camada aqui e aumenta um pouco aqui atrás e pronto feito por brasileiros tá ok olha só lá dentro o revestimento normal de todos os outros tênis creio eu que vai ser um pouquinho mais confortável do que o tênis inside que eu fiz o unboxing aqui olha só olha só essa costura aqui ó isso aqui é uma costura tá bom eu vou colocar no pé e já já volto pra falar pra vocês o que eu achei se ficou apertado se não ficou se achei confortável ou não ok bom pessoal de volta aqui falando do tênis ultra leve 205 gramas quero continuar falando do tênis mas antes peço a você que se inscreva no canal tá ok curte compartilhe ative o sininho para as notificações beleza então pessoal assim para quem usa um tênis desse na primeira vez acha ele estranho né você pode ver que é um tênis especial né a caixa dele é a caixa diferenciada porque ele é um tênis especial a hora que eu coloquei no pé eu tive a sensação de estar calçando uma meia ela abraça mesmo assim o pé da gente entendeu e a gente pensa que ficou um pouco apertado mas não é porque o tênis ele abraça mesmo como se fosse uma meia viu ele é todo pode ver que não a língua é inteirista não tem língua aqui ó não tem nada escrito aqui na língua ó ele tem seus dizeres aqui ó o tamanho aqui do lado então assim para quem calça de primeira vez acha muito estranho né ah ficou apertado ela tem que comprar um tamanho maior mas não eu não achei assim um tênis muito bonito olha só para você ver aqui olha só eu achei que ele ficou um pouco redondo ou parecendo não sei eu não gostei né porque geralmente os tênis tem uma ponta aqui ó e esse aqui é arredondado eu não gostei só dessa parte né esteticamente ele também não pareceu tão bonito assim vendo o tênis em site eu achei ele muito melhor tem ali a diferenciação entre a entre sola e a sola aqui não tem é um desenho básico achei aqui também aqui tem um reforço aqui atrás tá bom não vai dar para ver mas eles tem aqui na parte do pano aqui ó eles colocaram ele mais grosso do que nessa outra parte de cá outra coisa são as 205 gramas eu não sei por qual tamanho eles basearam para chegar a esta medida de 205 gramas mas não foi no tamanho 41 eu pesei ele e ele pesa exatamente 215 gramas tá bom então são 10 gramas a mais acho que vai perder esses 10 gramas no tamanho 40 deve ter baseado no tamanho ou tamanho 39 ou tamanho 40 tá ok eu achei um tênis confortável ele é mais confortável do que o tênis em site é um tênis que ele é especial tá bom olha só o solado de novo ele não tem um pouco da essa parte aqui reforçada na frente tá olha aí eu paguei 179,90 nele ele tem uma pisada neutra como todo bom e velho tênis casual como vocês estão vendo ele é do cano baixo e olha só gente eu estou sentindo uma coisa aqui agora que o cadarço dele é melhor do que os cadarços dos outros tênis convencionais tá pode ver que ele é tipo ó ele ele não é assim arredondado ele é achatado um cadarço achatado se eu acabei de notar aqui e passando pra vocês também tá bom o cadarço dele traz uma impressão melhor traz uma impressão de que ele foi feito com mais qualidade com mais esmero e de que ele vai durar mais também só mostrando pra vocês que essa tinta aqui ela foi mal pintada olha aí ficou parecendo que está desgastado mas o tênis é novinho olha só esse aqui também não tem nada escrito atrás mais tem aqui no puxador escrito 205 G então pessoal isso é tudo lembrando também que eles falam também né no site e que esse 205 G eles pegaram de talvez foi de um número 40 ou 39 mas que não se aplica a todas as numerações de tênis eles deixam bem claro isso no caso desse tênis aqui ele é 10 gramas mais pesado tá ok então isso é tudo eu agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui muito obrigado valeu e até mais